Olá, bom dia! Segue chovendo muito na região sul do Brasil e no oeste da Amazônia neste 8 de junho de 2050. Nuvens carregadas devem provocar temporais com ventos fortes hoje à tarde nessas regiões. O motivo para toda essa chuva é o transporte de um ar quente e úmido em direção a essas áreas. Em poucos dias, o acumulado de chuva deve ultrapassar a média esperada para todo mês, o que aumenta o risco de alagamentos e também de enxurradas. Já no nordeste do país e no leste da Amazônia, o cenário é completamente diferente. O tempo fica seco, sem possibilidade de chuva. A seca já dura meses em algumas regiões. E teremos mais um dia quente no Brasil hoje. Faz calor de mais de 30 graus em boa parte do país, apesar de já estarmos perto do inverno. Essa previsão do tempo é o que você poderá ver em 2050, se a emissão de gases de efeito estufa continuar mudando o clima no Brasil. Especialistas em mudanças climáticas acreditam que eventos extremos, como as chuvas intensas, poderão se tornar mais comuns nas próximas décadas. Mas agora, em 2014, nós já estamos testemunhando eventos como esse. No fim do outono, o sul do Brasil foi atingido por uma chuva intensa. No estado do Paraná, 150 cidades entraram em estado de emergência. Três decretaram calamidade pública. Em apenas três dias, choveu o triplo da média histórica do mês. Onze pessoas morreram, casas e pontes foram arrastadas pela chuva e muitos perderam tudo o que tinham. O prejuízo foi de milhões de dólares. A temperatura média no Brasil também entrou em elevação no último século. Para os especialistas, o aumento foi de cerca de um grau. Um dos cenários estima que, nas próximas décadas, esse aumento ultrapasse os 4 graus no Brasil. Eu conversei com o pesquisador e professor José Marengo sobre os impactos da mudança climática no Brasil. Olá, professor. A gente vê que tem alguns impactos previstos, alguns eventos previstos para o Brasil. Quais seriam esses eventos? Para a região tropical, basicamente, todo o Brasil, os aumentos de temperatura até o final do século poderiam ultrapassar os 4 graus centígrados. Já em termos de chuva, o padrão muda um pouco. As projeções mostram reduções de chuva no leste da Amazônia e na região nordeste. E aumento de chuva no oeste da Amazônia e no extremo sul do Brasil. Por que a gente já está vendo esse tipo de evento ocorrer aqui? Esses eventos são consequência do aquecimento global. O aquecimento global é o aumento da temperatura em todo o mundo. E isso já está sendo observado no Brasil, em todo o mundo. Professor, isso significa que a gente tem que agir agora para não ver esse cenário no futuro? Sim, sim. Justamente, a resposta tem que ser imediata. Nas próximas décadas tem que chegar a um acordo internacional, tipo o protocolo de Kioto, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Porque reduzindo essas emissões é a única forma de poder reduzir o aquecimento e reduzir os impactos na população. Mas isso já é algo que escapa do clima, que tem que ser mais com a governança e acordos internacionais. E isso tem que ser um compromisso feito de outra forma, pode ser tarde demais. Tá certo, professor. Obrigada pela entrevista. Ok, eu agradeço. O que é isso. O que é isso? Obrigado.